Tens o caso do Google, não é? Quantas ferramentas da Google é que tu tens de borla? Gmail, Google Maps, Google Drive, uma infinidade delas. Então se eles têm isto tudo de borla, como é que eles ganham dinheiro? Como é que eles são a empresa mais rica do mundo? Tem a ver com a publicidade, eles encontraram ali um nicho e disseram ok, então eu vou viver da informação, da relevância. Portanto, eu vou recolher a informação das pessoas que utilizam estas plataformas todas, não pagam nada para isto, e então vou vender a informação, aliás, vou vender relevância baseada na informação que consigo subterir destes utilizadores.